Não tem como você querer o melhor de Deus com um relacionamento fake com ele, né? Então, como nós falamos, Elias pegou, deu uma dura no povo, falou, galera, olha só, escolhe então aí a quem vocês vão servir, como é que funcionam essas coisas todas, se o Senhor é Deus, vamos lá, se Baal é Deus, então segue com ele. E ele então vai e restaura o altar do Senhor, mas ele lançou um desafio pra galera. Falou pros caras de Baal, vocês são maioria, faz o seguinte, começa vocês a aclamarem ao Deus de vocês. O verdadeiro Deus vai mandar fogo do céu. E aí então, Baal, ele falou assim, comecem vocês, os caras se cortaram, se flagelaram, ficaram boa parte do dia, não aconteceu nada, porque um Deus de pedra, um Deus não tem vida, não vai responder, não vai fazer e nada aconteceu. Então Elias vai e começa a restaurar o altar do Senhor, por quê? Com a casa arrumada, a bênção cai do céu. É isso mesmo, querido, cai do céu. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou toda a água que estava na valeta. Quando o povo de Israel viu isso, eles se ajoelharam com o rosto no chão e gritaram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Entenda que Deus tem o melhor para derramar sobre a sua vida. Deus quer mandar fogo de bênção, chuva de bênção sobre a sua vida. Mas restaure o altar do Senhor, restaure a sua vida com Ele. Saia de cima do muro, quero agradar todo mundo, agrade a Deus. E Deus vai derramar bênção sobre bênção na sua vida, assim eu creio. Que Ele nos abençoe poderosamente.